Iris, oi. Você conhece Daly West? Claro, a namorada do Mons. Por quê? Ela e o álibi dele para a noite da morte do Guilfranco. Eles estavam jantando juntos? Estavam. E ela ficou com ele a noite toda? É. Ela ficou. Tem ideia de onde ela está agora? Não. O que sabe sobre ela? Nada. Sério. Mike, quanto você deve para o Mons? Eu estou cuidando disso. Estou quase lá. Porque por mais irritada que você me deixe, eu ainda não quero ver você cortado em pedaços. Eu te vejo em breve, tá? Eu tenho que ir.